E hoje eu decidi perder esse medo, né? Inicialmente eu quero perder o medo do medo de falar. Perder o medo de falar em público, controlar a ansiedade e dominar o nervosismo são algumas razões para estes alunos realizarem o curso técnico em oratória. Esse curso é muito interessante, ele provoca as pessoas. Desde o medo de vencer o medo de falar em público, para quem vai dar uma entrevista na televisão, ou para quem vai participar de uma entrevista de emprego. Para quem vai apresentar a monografia, ou para quem vai apresentar o seminário em sala de aula. Então os motivos são vários, mas de imediato as pessoas reclamam muito de não conhecer as técnicas e de ter o medo de se expressar em público. Por que é que falar em público dá tanto medo assim? O que é que de imediato dá para a gente controlar? É controlar respiração, ansiedade, dá algumas técnicas aqui para a gente poder aprender também. O medo, ele é um sistema de defesa do organismo, todos nós temos. E quando você vai para falar em público, você vai se expor. Quem não tem medo de se expor? Você fica vulnerável, você está sendo observado, você está sendo questionado. Então o que nós precisamos? Trabalhar a respiração, trabalhar o emocional e desenvolver técnicas. E o restante é prática. O curso realizado pela Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, é um dos mais procurados. Nessa turma, por exemplo, há profissionais das mais variadas áreas. Pessoas como a Carolina, formada em Direito, e que buscou no curso uma mãozinha para melhorar a postura e a dicção. E principalmente, para controlar a ansiedade. Hoje em dia tudo se baseia na comunicação e eu acho essencial você ter uma boa postura, uma boa dicção. Eu sou advogada e não atuo, estudo para concurso, mas na maioria deles existe a prova oral. E eu quero ter um bom desempenho nisso. Bem como durante o tempo de prática, por mais que eu não queira exercer para a minha vida a advocacia, com certeza eu vou precisar ter essa postura, ter uma boa dicção, uma boa fala. Robert também é bacharel em Direito, mas quer atuar na política. E como todo bom político, precisa melhorar o discurso. Meu motivo maior é porque eu sou formado em Direito, trabalho em Constituição Civil, às vezes a gente dá muitas palestras, eu converso muito no meu município com os munícipes e pretendo voltar à vida pública. Então é salutar, é um curso importante para a gente organizar mais e não ter um receio de falar ao público. Seja na vida profissional ou pessoal, o que estes 29 alunos querem é ter mais habilidade na hora de se comunicar. Dizem que falar em público é o segundo maior medo que existe, o primeiro é a morte, o segundo é a fala em público. E comigo, e acredito com muitas pessoas, não é diferente. Então a maior dificuldade que eu percebo é a ansiedade antes de começar a falar. Depois que você inicia a sua fala, que você domina o assunto, perde aquele nervosismo, você consegue desenvolver a teoria que você está explanando. Além desse curso de técnica em oratória, a Escola do Legislativo promete abrir novos cursos já para o mês de novembro. Entre eles, licitações e contrato, módulo avançado, produção em TV e cerimonial público e protocolo.